A quarta edição do Seminário de Educação Bilingue de Surdos de Goiás acontece de 13 a 16 de setembro, um evento online totalmente gratuito com transmissão pelo YouTube. E para entender como é que vai ser o evento, qual a programação e a importância dele, eu converso agora com o Tiago Aguiar, um dos organizadores aí do seminário, e também com o Marcos Calisto, que é um dos palestrantes. A gente conta com a interpretação para Libras, do Weber Flávio, nosso parceiro. Tiago, Marcos, Weber, muito obrigada pela presença, para a gente poder conversar. Eu queria começar perguntando ao Tiago, professor, qual que é a programação do seminário? O que a gente vai poder conferir aí no evento? Boa tarde, pessoal. Então, Letícia, nosso seminário vai do próximo dia 13 agora até o dia 16, são quatro dias de evento, e nós colocamos as palestras em períodos diferentes do dia para tentar abranger o maior número de pessoas possíveis. Então, por exemplo, no dia 13, a nossa palestra, a abertura, é às 19 horas, no dia 14, às 8 da manhã, no dia 15, às 14 da tarde, e no dia 16, novamente, às 19 horas. Todos os dias teremos em torno de uma hora e meia de evento. Então, a gente tentou espalhar para tentar abranger o maior número de pessoas possível. Maravilha, para todo mundo poder participar, né, Tiago? E, Marcos, eu queria saber, então, qual a sua expectativa para a palestra, para o evento como um todo? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Letícia. A minha expectativa para o evento é que tenhamos uma abertura muito significativa que represente muito para a comunidade surda, né? Nós já tivemos muito sucesso nas edições anteriores, esse ano será a quarta edição, e o evento vai ser de muita importância para a comunidade surda, porque estamos vivendo um momento importante, né, da implementação da educação bilingue para o Brasil todo. E o tema vem muito de encontro e eu espero um evento muito significativo. Muito bacana. E, Tiago, para quem está nos assistindo, como pode participar, como faz para se inscrever, e como que vai ser a transmissão do evento, né? Porque ele é online. Isso, então, reforçando o que você já disse, né, o evento é gratuito, né? Tem certificação para quem participara, para quem fizer a inscrição, e as inscrições estão nas redes sociais do Fórum Bilingue. No Instagram é arroba fórum bilíngue go. Arroba fórum bilíngue go. E no Facebook, o nosso nome lá está Fórum Goiano em Defesa da Escola Bilingue Libras Português Escrito. Tanto no YouTube, tanto no Facebook, quanto no Instagram, vocês vão encontrar lá o link para a inscrição do seminário, e quem tem alguma dificuldade no proceder da inscrição, tem também um videozinho explicando como proceder a inscrição. Videozinho em Libras e em português. E vai ser transmitido, desculpa, vai ser transmitido pelo YouTube, pelo canal do Fórum Bilingue. Assim que você fizer a inscrição, você vai receber no seu e-mail o link da live no dia. Tiago, que exemplos de pautas, de temas, vão estar no seminário? Bom, a principal pauta é a educação de surdos, né? Educação bilíngue de surdos, né? Que é a educação que as pessoas surdos, o povo surdo, vem lutando, principalmente aí desde os anos 2000. Então, esse é o principal foco do seminário, por isso que ele é muito importante para professores, gestores, para o pessoal entender quais são as necessidades do educando surdo, que se diferencie um pouquinho dos demais educandos que estão incluídos na educação especial, né? Tanto que, por exemplo, agora, a educação bilíngue de surdos, por lei, ela está fora da educação especial na LDB. A gente foi uma conquista grande da comunidade surda que teve agora nesse mês de agosto. Marcos, para você, qual que é a importância do evento e também da educação bilíngue para surdos? O evento é de extrema importância para a comunidade surda. Teremos pessoas renomadas, referências na comunidade surda que são militantes, doutores, pessoas surdas que lutam, que têm lutado para esse evento e que têm militado pela educação bilíngue no Brasil todo. E aí eu reforço o que o Tiago falou, que recentemente, agora em agosto, a educação bilíngue foi aprovada como modalidade de ensino para os educandos surdos. E esse evento, então, tem de muita importância porque está tratando justamente esses assuntos. E aí nós temos a pedagogia bilíngue no Instituto Federal, polo de aparecida pelo Instituto Nacional da Educação dos Surdos. Então, eu acredito que vai crescer muito e nós vamos ouvir ainda falar muito da educação bilíngue para os surdos. Marcos, o que você pode adiantar para a gente da sua palestra no evento? Qual que vai ser o tema geral? Bom, eu vou falar muito da luta, do histórico, o que os surdos vêm conquistando, o que eles vêm lutando até chegarmos onde estamos hoje. E aí eu vou falar, vou fazer todo esse panorâmico, vou dizer esses 10 anos de luta mais incisiva em relação à educação bilíngue. Eu vou demonstrar também a importância que foi para os surdos, a educação inclusiva, porém eu vou diferenciar, vou mostrar para as pessoas a importância que tem para os surdos, para crianças surdos, ser educada na sua primeira língua, que é a língua brasileira de sinais. Vou trazer um panorâmico das manifestações, das lutas, das leis. Todo esse movimento em 10 anos para cá será a minha principal fala no seminário. Perfeito. Tiago, para a gente fechar, só para ver se eu entendi o que o Marcos contou para a gente. A educação bilíngue, então, de pessoas surdas, é o aprendizado da Libras e também da língua portuguesa. Ter essas duas línguas aí aprendidas, é isso? É, não só isso, né? É o aprendizado de qualquer conteúdo escolar através da língua de sinais, como primeira língua. Então, da mesma forma que os grupos indígenas têm direito a escolas em que a língua de ensino é a língua indígena, os surdos pleiteiam por ter similaridades linguísticas, né? O aluno surdo, ele fala uma língua diferente de todo mundo na escola, então, por isso, ele pleiteia, e já conseguiu legalmente agora, o direito de receber educação de qualquer conteúdo escolar na sua língua natural, que é a língua de sinais. Perfeito. Tiago, Marcos, Weber, muito obrigada pela conversa, viu? Aprendemos muito e fica aí o convite para todo mundo participar do seminário de 13 a 16 de setembro. Esperamos todos lá. Tchau.